Papapapapá Não entendo o meu próprio agir Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que quero fazer não faço E o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo Em meu ser, militam a carne e o espírito Em uma guerra impindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem algum em mim, apenas o pecado Mas eu sei que no tocante do meu interior Tenho um prazer na tua lei Tu és o meu amado, então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então me enche-me de ti, até que não haja mais espaço Pois quando estou na tua presença, o meu viver é transformado E eu passo a ser livre para viver a tua vontade E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade E reina o espírito sobre a carne Não entendo o meu próprio agir Sem tua graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sem tua graça, o que seria de mim Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo E o meu ser limitam a carne e o espírito Em uma guerra impindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem algum em mim Apenas o pecado Mas eu sei que no tocante do meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então, liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então me enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou na tua presença, o meu viver é transformado E eu passo a ser livre para viver a tua vontade E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade E reina o espírito sobre a carne E aí E aí Obrigado.